Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso 2018 do Banco da Amazônia. Então, vamos lá! Mais uma resolução de questão, só que agora uma questão falando sobre o tópico do edital, planilhas de cálculo. É bom que se diga que essa questão vale tanto para o Excel, que é o que está declarado na questão, mas ela também vale se essa questão aparecer no LibreOffice Calc. Então, vale tanto para o Excel como LibreOffice Calc a mesma resposta. Vamos à leitura. Numa planilha Excel 2010, com o trecho apresentado abaixo, o conteúdo da célula E8 é igual D cifrão 7 mais cifrão C8. Copiando o conteúdo, Ctrl-C, da célula E8 e colando esse conteúdo, Ctrl-V, na célula E4, obtém-se letra A 57, letra B 51, letra C 48, letra D 33, letra E 30. E aí, pessoal, qual o resultado que vai aparecer nessa célula E8 quando ele aplicar o comando... nessa célula E4, desculpa, quando ele aplicar o comando Ctrl-C aqui na célula E8, que tem a fórmula igual D cifrão 7 mais cifrão C8, e depois ele vai aplicar o comando Colar, o Ctrl-V, aqui na célula E4, e ele quer descobrir que valor vai aparecer aqui na célula E4. Para isso, nós temos que observar na fórmula as referências relativas, absolutas ou mistas. Observa a dica. Quando o usuário aplica o comando Copiar numa célula que tem uma fórmula, há que se observar a parte que não tem cifrão e a parte que tem cifrão. Dentro da fórmula, a parte que não tem cifrão, nesse caso aqui, D, não tem um cifrão imediatamente antes. É relativa e ela pode alterar se houver deslocamento, nesse caso, de coluna. Agora, a parte que tem cifrão, nesse caso aqui, o cifrão 7, não altera de forma alguma. Eu posso copiar e colar esta fórmula para qualquer célula, e o cifrão 7 vai permanecer sendo sempre cifrão 7, porque a parte que tem cifrão não altera, fica igual, é considerada absoluta. Seguindo adiante, aqui tem cifrão C8. Esse cifrão C, eu posso copiar e colar para onde eu quiser, porque a parte que tem cifrão imediatamente antes não altera de forma alguma. Então, eu sei que cifrão C não vai alterar de jeito nenhum. Agora, não tem um cifrão imediatamente antes desse 8. Portanto, esse 8 é relativo e ele pode alterar se houver deslocamento de linha. Então, observa, aquilo que tem cifrão fica igualzinho, o cifrão 7 e o cifrão C. Aquilo que não tem cifrão, que é o D e o 8, pode alterar se houver deslocamento de coluna ou linha. Mas para descobrir se há ou não deslocamento, vamos imaginar um rascunho de prova. Vem comigo passo a passo. No meu rascunho de prova, eu primeiro destaquei qual era a célula onde estava a fórmula. E ele diz no enunciado que a fórmula está na célula E8, inicialmente na célula E8, e a fórmula é igual D cifrão 7 mais cifrão C8. Essa é a fórmula que está aqui. Ele pede, então, para aplicar o comando copiar o ctrl-c na célula E8 e aplicar o comando colar o ctrl-v na célula E4. A primeira coisa que precisamos fazer é verificar se existe algum deslocamento de coluna e se existe algum deslocamento de linha entre a original, que é a E8, e aquela que ele vai copiar e colar, que é a E4. Bem, vamos verificar, E para E, deslocamento de coluna, zero. Não há deslocamento de coluna, é a mesma coluna, ele vai manter a mesma coluna. Então, ele vai ficar na mesma coluna E. Então, eu identifiquei nenhum deslocamento de coluna, zero. Agora, 8 para 4 é a linha. Existe aqui deslocamento de linha de 8 para 4? Observa, da linha 8 para a linha 7, um deslocamento, para a linha 6, dois deslocamentos, para a linha 5, três deslocamentos, para a linha 4, quatro deslocamentos. Quer dizer, existe aqui um deslocamento negativo. De 8 para 4, nós temos menos quatro linhas, né? Porque ele está na linha 8 e ele vai até a linha 4. Portanto, 8 menos 4 é que vai dar 4. Nós temos um deslocamento de menos quatro linhas. Perfeito. Agora, vamos construir a fórmula resultante. D não tem cifrão. Quando não tem cifrão, a referência é relativa. E ela pode alterar se houver deslocamento, nesse caso, de coluna, porque D é coluna. Letras são colunas. Observa, D com zero deslocamento identificado de coluna vai permanecer coluna D. Por que o D não mudou se ele não tem cifrão, professor? Porque não teve deslocamento de coluna. Se tivesse D, poderia virar outra coluna. Mas D, com zero deslocamento de coluna, continua a coluna D. Esse cifrão 7, só o fato de ter o cifrão antes do 7, faz o cifrão 7 permanecer cifrão 7. Não pode alterar. A parte que tem cifrão é a parte absoluta e não altera de forma alguma. Perfeito. Vamos continuar. Esse cifrão C aqui, lembra? A parte que tem cifrão imediatamente antes não altera de jeito nenhum. Então, o cifrão C continua sendo, aqui embaixo, cifrão C. E o 8 menos 4 virou 4. Professor, por que ali o 8 virou 4? Observa, 8 não tinha um cifrão imediatamente antes do 8. Portanto, ele é relativo. E quando é relativo, eu tenho que verificar o deslocamento. E existe, sim, deslocamento de linha. Então, 8, que é uma linha relativa, porque não tem cifrão, com menos 4 deslocamentos de linha, vai virar linha 4. Então, esse 8 virou 4 porque teve deslocamento de linha e não tem cifrão para ele, portanto, ele é relativo. E aí, a fórmula final que eu encontrei em E4, quando ele copiar e colar, vai ser igual D cifrão 7, que é igual D7, mais cifrão C4. Vamos lá. Quanto vale D7? D7 é coluna D linha 7. D7 vale 37. Então, aqui eu já vou colocar 37 para fazer o cálculo, no lugar de D7. Mais cifrão C4. Quanto vale C4? Coluna C linha 4, C4 vale 11. Então, é mais 11. Agora, é só fazer o cálculo. 37 mais 11, resultado final, 48 para a fórmula. Quando ele copiar e colar aqui da E8, colando lá em E4, aqui em E4, vai aparecer 48 como resultado final dessa fórmula. Vamos lá a nossa questão, então. 48 é o gabarito da letra C de Canadá, e essa é a resposta para essa questão sobre referências relativas e absolutas. Lembrando que isso funciona da mesma maneira, tanto no Excel quanto também no LibreOffice Calc. C de Canadá, resposta. Certo, pessoal. Obrigado à presença de todos. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante para a continuidade da publicação de mais e mais aulas aqui no canal. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Grande abraço a todos. Não esquece, logo, logo teremos mais e mais questões aqui no canal. Até a próxima. Grande abraço e bons estudos.